E agora a gente vai de volta lá pro Floripa Tem. Cadê você, Maga? Maga, não sei se tá com quem aí. Tá pro pessoal do Canifaliza. É isso aí, Maga. E aí o pessoal do Canifaliza aqui do meu lado, todos suados depois do show. Tá meio enfeita, mentira, não tá? E daí, qual é que foi? Fazer um show com essa vista maravilhosa aqui da Beira-Mar e essa coisa toda de fazer um show no dia e tal, o grande dia. Tem alguma diferença? Tem. As vezes a gente até esquece que mora em Floripa, fica ensaiando, trancado, vai tocar, é uma casa fechada, esfumaçada. Mas a diferença é o seguinte, é o clima, né? Consegue ver bem o pessoal porque tá tudo iluminado, a família pode vir porque é cedo e tal. Finalmente a gente tá mais sóbrio também, então o clima fica um pouco diferente, mas o som acaba sendo o mesmo, rock'n'roll. Veio alguma avó aí, avó, mãe, alguém trouxe a avó? Não, avó não, né? Mas as mães vieram festejar, né? Porque normalmente a gente toca de noite, e aí o pau pega mesmo, aí elas ficam meio assim. Mas aqui é esse clima mais, fim de tarde, só alegria, daí elas vieram ver, né? Porque, pô, muito bom tocar aqui, ao clima, ao clima. O rato da Samambaia tava falando assim, ó, que meio que tocar de dia é igual mulher, mulher vai definir roupa, definir vestidinho pra dia e vestidinho pra noite. Vocês pensaram no modelismo, é que vocês estão de preto, preto com calor e música, pensaram em alterar alguma coisa ou não? Ah, não tem como, né? O nosso estilo a gente tem que ir bem firme, então a gente toca só o que a gente gosta, que é o nosso rock. E visual a gente não tem, a gente não pode vir colorido, né? Não tem nada a ver com a gente, a nossa roupa é essa, bermuda não tem nada a ver com a gente, então não tem como vir diferente, né? A gente é obrigado a enfrentar o calor de calça, de preto, porque, pô, a gente se veste assim, não tem o que fazer. E essa é a primeira vez que vocês estão aqui no Solipatéi, né? É a primeira? Primeira vez, a outra vez que a gente tinha conseguido tocar de dia foi lá na UFSC, que tem aquele projeto muito legal no meio de 30, aí foi bacana também tocar de dia e tal. E essa é a segunda, dessa vez ainda que privilégio, de uma vista maravilhosa, né? E o que vocês acham desse projeto de toda terça-feira, durante o Solipatéi, ter banda catarinense por aqui? Eu acho um projeto em si, pra gente, é um projeto muito legal, cuidar, tem esporte, lazer, cultura pro pessoal, e aí pra gente, aí, né? A gente tem música, um equipamento de qualidade como esse, uma estrutura de qualidade, totalmente gratuita. E ainda, o principal, chamando bandas de Florianópolis, eu acho legal também, a gente, muitas vezes os turistas vêm pra Floripa pra ver praia, só praia, e a gente não consegue mostrar que aqui a gente tem cultura também, né? E, às vezes, até pro rock, o verão acaba sendo o ano, o mês mais rápido, que é uma coisa meio louca, porque é o que mais tá lotado. Então, assim, a gente já foi o nosso primeiro show do ano, e, pô, já começa com uma energia muito boa pra fazer um dois milhão maravilhoso, maravilhoso. Dia 30, a gente lança o nosso CD lá no PEC, onde a gente já tá vendendo um convite pro CD, então já é o ponto de partida ideal, né? Melhor que isso não fica. Vem um recado passado, se você quer curtir essa vibe toda aqui de Floripa tem, ouvir som feito a galera aqui de Florianópolis, vem aí, cara, toda terça-feira, a festa começa às 5h30 da tarde, tá? Volta aí, é contigo, Bodeira? Aê, valeu, Maguinha, muito obrigado. Pessoal da Banda Califaliz, aí, Banda Regulação de 2010, aí, a gente passou várias vezes aí o clique que eles lançaram, aí, de só o começo, mandando aí pra NET pra 2011, hein? Tchau, tchau.